Agora... Não gostou, eu não gostei. Sim, é uma luz. Apaga essa luz. Apaga essa luz. Já tá treinando pra Manu, já. Ô, meu Deus do céu. Já tá treinando pra Manu. E aí, Rê? Quando a Manu vem? Ah, só quando Deus preparar. Manu. Você já viu, ó, você já viu trocar... Você viu dar banho já? Não, ainda não. Ainda não? É a primeira vez que eu vejo ele com o olho aberto. É a primeira vez? Fala a verdade. Ele não gosta da luz acesa. Puxou pros olhos do pai, né? Ah, é, é. Ele tá com o olho clarinho, né? Puxou o pé da tia, né? O pé da Rebeca. Ele tem o pé da tia, mas tem que ter um pé feio. Hein? Quero teta. Ai, não chole, não, não chole, não. Não chole. Devagarzinho, ó. Isso, isso. Isso, tia. Aí fica assim, que assim faz forma da luz. É. Assim, ó. Aí. Aí. Isso, vai dormir. Cadê? A gente lhe fez ele dormir. Vai dormir, não. Você vê, tá chegando. Trocou agora a roupa. Ai, meu Deus. O Gui, eu falo com ele, ele fica me procurando. Ele tá querendo entender o que que tá acontecendo. Você conhece a galera aqui em casa. Dentro da barriga, né? Essa voz. Essa voz, né? Que guita, né, amor?